Olá inscrito e não inscrito do canal Natureza é Vídeo do meu amigo Rogério Aqui quem fala é Adalto Aventureiro do canal Adalto Aventureiro no Youtube Foco principal a natureza em destaque Bom pessoal, eu estou aqui invadindo o canal de Rogério, Natureza é Vídeo Justamente para fazer um vídeo para os inscritos e também não inscritos do canal Natureza é Vídeo Dá uma conferida aí na lua cheia, mas não é uma lua cheia normal É a super lua que eu filmei aqui na minha cidade, Bízez inteiro do Pernambuco Espero que vocês tenham gostado pessoal Muito obrigado por ceder aqui o Espaço Rogério De vez em quando eu vou estar aparecendo aqui para trazer um vídeo novo para você Se você é novo, se inscreva aí no canal Natureza é Vídeo e que você não vai perder nada, beleza? Abraço a todos